Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na casa da minha mãe, vou passar o Natal aqui e vou gravar tudinho pra vocês. Vou fazer umas coisas bem gostosas. Minha mãe já colocou a carne no fogo. Olha só que maravilha, gente. Não sei se tá pra vocês verem, tá muito quente. Tchau. Tchau. Amores, ó, já tá pronto o arroz doce. Agora eu vou pra salada de maionese. Amores, eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo arroz doce e agora eu vou picar a maionese e daqui a pouco eu vou fazer bolo. Não tô falando muito porque tem som, né? Fala galera, aqui é o Preto com a Jéssica aqui no Jardim Brasil na casa da mãe da Raquel. Fala galera, minha mãe já colocou a Jéssica aqui no Jéssica aqui embaixo. And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And we'll grow in number Refuel birth on the sea, the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Refuel birth on the sea, the horizon And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on and on and on and on and on, we'll go Se inscreva no canal. 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 Já comi, já estou aqui deitada. Agora já é 11h22, tá? Feliz Natal pra todos vocês. Mas alguma coisa interessante eu vou e mostro pra vocês, tá bom? Oi, quente. Feliz Natal pra todos vocês. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.